Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje iremos trazer 5 curiosidades sobre a Rainha Elizabeth Se você está curioso para saber quais que são essas curiosidades curioso para saber as curiosidades, assista esse vídeo até o final que você vai se surpreender e uma dessas curiosidades tem a ver com a nossa cultura brasileira então, sem mais enrolação, vamos direto para o assunto do vídeo E a primeira curiosidade que eu tenho para falar para vocês a respeito da Rainha Elizabeth Querida Lilibet, como assim chamavam ela, governou na monarquia lá na Inglaterra por 70 anos que foi o segundo maior reinado da história perdendo apenas para o reinado de Luís XIV lá na França que durou 72 anos 2 anos a mais, então foi quase o mesmo tempo é muito tempo no poder, imagina você ser um rei por quase 70 anos tanto de responsabilidades, de coisas que você passa então foi realmente quase um século de governo Bom, e a segunda curiosidade a respeito da Rainha Elizabeth é que caso vocês não saibam, ela participou e foi voluntária durante o período da Segunda Guerra Mundial então imagina, você geralmente quando você pensa em guerra você pensa nos homens, os homens tomando ali a linha de frente comandando, participando da guerra ali no pega pra capar mas a Rainha Elizabeth decidiu participar da Segunda Guerra Mundial como voluntária e ela participava da divisão das mulheres e ela além de dirigir um caminhão, também era mecânica de Carlos então ela sabia ali fazer, trabalhar como os homens trabalham na oficina, consertando caminhões, consertando carros e assim ela participou e ajudou os seus companheiros na Segunda Guerra Mundial uma terceira curiosidade a respeito disso é que a queridíssima Rainha Elizabeth foi uma das primeiras pessoas no mundo a utilizar os serviços da internet isso aconteceu quando ela resolveu visitar o centro de telecomunicações localizado em Malvern, no Reino Unido lá ela foi uma das primeiras pessoas que teve o prazer de experimentar essa coisa que hoje a gente não vive sem, que é a internet então imagina você ser uma das primeiras pessoas no mundo a ter contato com a internet claro que provavelmente era uma coisa que é muito diferente do que é hoje em dia mas é como se você fizesse parte de uma coisa que revolucionou totalmente a vida do humano imagina você hoje sem internet você conseguiria ficar, sei lá, imagina você uma semana sem internet geralmente você não iria conseguir se comunicar, imagina, com um parente distante seu enviar mensagens em tempo real a todo instante saber das notícias então hoje é impossível a gente se imaginar no mundo sem internet virou uma coisa essencial inclusive tem uma série no Netflix que fala a história dela todinha são quatro capítulos, quatro temporadas e pra eles fazerem as ligações entre si é através de cabos de telecomunicação é, os cabos telefônicos ele ligava pra uma linha telefônica e tinha o telefonista que atendia, queria saber pra onde você queria ligar e fazer a conexão dos cabos então é uma história muito bacana, você deve conferir é uma recomendação que a gente deixa no Netflix que se chama The Crown The Crown, é como se fosse a coroa, traduzindo ao pé da letra em inglês vale a pena, assistam bom pessoal, um quarto fato muito interessante sobre a rainha é que ela amava, simplesmente adorava a raça de cães Welsh Corgis eu acho que é assim que se pronuncia que é uma raça originária do país de galhos a Rafaela vai estar mostrando pra vocês aqui as fotos de cachorrinhos pra vocês verem e ela foi acompanhada por esses cachorrinhos durante praticamente toda a sua vida passando de geração a geração com certeza ela ali tinha, sei lá, um casal de cachorrinhos e ele ia tendo os filhotes e todas essas gerações foram acompanhando a rainha e ela sempre amou muito os seus cãezinhos o amor por animais, o amor pelas pessoas era uma mulher simplesmente incrível tinha mais de 30 cachorros aí, nessa geração foram mais de 30 cachorros diferentes, né, de gerações passando a todo momento então fica claro que ela tinha um amor muito grande pelos animaizinhos dela de estimação bom, esse antes de mais nada a gente vai ver se acha fotos pra deixar aqui pra vocês que isso é bem interessante se você não sabe, pessoal a rainha, a curiosidade que eu havia falado pra vocês a respeito do Brasil envolvendo o Brasil e a rainha é que o chocolate favorito da rainha Elizabeth era um chocolate que foi produzido especialmente pra ela por uma chefe chamada Samantha Akin e é um chocolate brasileiro da marca Akin além disso, uma outra curiosidade muito interessante é que o design do chocolate foi projetado por nada mais, nada menos do que o nosso querido Oscar Niemeyer acho que se não foi um dos maiores foi o maior arquiteto da história e da arquitetura brasileira se não da arquitetura mundial também fez diversos projetos então ela adorava esse chocolate que era fabricado especialmente para ela e de origem brasileira bom, meus amores, e o vídeo de hoje foi esse a gente quis trazer uma temática um pouco diferente, né, da atualidade pra o que tá acontecendo nos dias de hoje então se você já gosta desse tipo de conteúdo, curiosidades e afins, né porque o nosso canal aqui é bem aberto pra tudo já curta, dá aquele like, compartilha e não deixa de se inscrever nesse canal, tá certo? e é isso, e até a próxima valeu